Cara, pensa bem, porque lá eu tomo uma chicotada na rua, assim, não segui os... Ah, acertada. Eu falei, caraca. Eu falei, mas vou. Eu me incuteci e falei assim, cara, entende uma parada. O meu inglês é medíocre, mas o seu portfólio, o seu trabalho, está abaixo do medíocre. O meu inglês pode melhorar, o teu trabalho não vai melhorar nunca mais, cara. Olá, Brasil. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Marcelo Diolosinski, redator publicitário dos Estados Unidos, e esse aqui é o Publicitário na Gringa, é o canal que te ensina como ter uma carreira internacional. No vídeo de hoje, eu vou falar com o Fábio Caveira, um diretor de arte que levou a ideia de carreira internacional para um outro nível. Para você ter uma ideia, o cara já trabalhou em sete países diferentes. Então, ele começou no Brasil, fez uns trabalhinhos em Lisboa, que, enfim, é um mercado um pouco mais comum, mas daí você vai ver os outros lugares. O cara passou por China, Polônia, Romênia, Catar e até Jordânia. Sim, Jordânia. Mas o mais legal, não é só que ele passou por vários lugares, mas em todos os lugares que ele passou, ele fez trabalhos muito fodas. É um cara que tem vários trampos na Arcaive, conseguiu colocar trabalho na Arcaive e na Jordânia. Esse vídeo aqui tá muito interessante, tenho certeza que vocês vão aprender muito com a carreira desse cara. Então, fica aí até o final, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai destruir o seu cérebro, se você tem interesse de fazer uma carreira internacional. Mas antes da gente entrar no vídeo, sempre bom lembrar, né? A gente tem vídeos aqui no canal, toda segunda e sexta-feira. Então, se você se interessa por carreira internacional, quer saber como descolar o seu trabalho na gringa, já vai deixando sua inscrição aqui, ativa o sininho para você receber todos os vídeos, não perder nada. Vamos para o vídeo. Muito, muito obrigado pela sua participação aqui. É muito legal ter pessoas de outros mercados, e assim, você tem uma carreira, poxa, de quatro países bem diferentes e todos eles que eu tenho muito interesse, assim, então acho que vai ser muito legal, cara. É legal, como eu tava te falando, cara, o teu canal é bacana porque mostra para as pessoas, né, como fazer para sair, porque eu, quando saí, não tive essa chance de saber como é que era antes, né? Então, bati muita cabeça, cara, sabe? Aí, acabei, mesmo assim, conseguir sair, mas demorou. Demorou. E eu conheço gente que demorou mais ainda. Eu conheço um cara que levou três anos para sair do Brasil. Ele estava quase desistindo. Eu falei, cara, não desiste, não desiste. Eu vi uma oportunidade para esse cara em Singapura, falei com ele e ele acabou saindo. Recebeu a proposta e está hoje na VML lá em Singapura. E o seu, como é que foi? O seu, você já sabia para onde você queria ir? Ou foi o problema do cara, quero vazar? Não, a primeira vez que eu saí, eu saí em 2008 ou 2009, eu fui para Portugal. Eu tinha uns amigos trabalhando na Fischer, Portugal, que era o Marco Martins e o Pitangui. Aí eles, porra, ganharam o Leão lá em Portugal, receberam a proposta, voltaram para o Brasil, se não me engano, para a África. Aí o Martins me indicou para a vaga dele lá em Portugal, eu fiz uma entrevista e falei, cara, quero sair. Eu fui ganhando até menos que eu ganhava, mas eu queria muito sair e fui. Achei até que ia ser fácil, porque eu falei, eu não falava inglês. Falei, porra, vai ser português, vai ser mole, né? Porra nenhuma. Eu passei umas duas semanas tendo que assistir novela e jornal para tentar me acostumar com o som. Os caras falando era muito complicado, eu penando, cara. Mas valeu, foi uma experiência bacana. Mas aí veio a crise de 2008 ou 2009, que aí estourou a Europa, estourou tudo, cara. A agência fundiu com uma outra agência, os caras demitiram os brasileiros todos. Aí eu voltei para o Brasil. Aí continuei aqui, mas eu gostei dessa história de morar fora. Aí eu fiquei com isso na cabeça. E quando, porra, em 2013, eu me mudei para Brasília, recebi uma proposta para trabalhar lá. Trabalhei na Louie e na Propeg. Mas aí eu falei, cara, começou a ficar chato. Propagando uma coisa que eu, porra, tenho uma paixão muito grande. E quando eu comecei a perder o interesse por isso, eu falei, cara, eu tenho que reencontrar aquele negócio que me fez lá no começo, até que aguentar virar a noite, porra, me divertir. Eu falei, cara, vou ter que começar, de repente, do zero até me empolgar de novo. Aí eu falei, cara, vou sair do Brasil. Eu quero ir para o oriente médio. Eu quero ir para o oriente médio, porque aí vai ser uma experiência mais... Porra, Braba é mais imersivo e mais diferente, né? Porque não vai ser só a língua, o trabalho, vai ser a cultura, vai ser tudo. Então, eu caí dentro, porra, e comecei a procurar o oriente médio. E isso era que ano? Você lembra? Lembro, 2013. 2013, eu saí em 2014, né? Mas comecei, em 2013, comecei a ficar desiludido, digamos assim, e em 2014, eu comecei a aplicar direto para a vaga, fazer aula de inglês, porque eu não falava inglês. Meu inglês era zero. Eu não tinha falado inglês com alguém assim, tinha sido no colégio, na sétima série primária. E você procurava por LinkedIn, por mandando pasta, por e-mail? Como é que fazia? LinkedIn direto, eu pegava o contato das pessoas, né? Alguém falou, eu vi falando que, porra, fazia todas as combinações possíveis de nomes, sei lá, via André Nassar, André.Nassar, Nassar, André Nassar. Cara, aí saíam distribuindo e-mail para tudo que era lado, né? Umas pessoas respondiam, outras respondiam, acho que respondiam, pediam, meu, porra, eu escrevia, né? Mas, porra, que um inglês macarrônico. Porra, tentava escrever o mínimo possível para ter menos erro, né? Sim. E também entrei em contato com muito headhunter, né? Eu tinha umas três, quatro empresas que começaram a receber vagas e mandavam para mim. Eu aplicava, mas não rolava. Aí, cara, um dia rolou para a Árabe Saudita para trabalhar em Riad, que é o lugar mais bizarro, assim, para você trampar, né? Porque é o islamismo no seu estado puro, né? Aí eu falo assim, cara, pensa bem, porque lá nem eu estou mais chicotada na rua, se não seguir os... Ah, acertada. Eu falei, caraca. Eu falei, mas vou. Mas acabou não rolando também. E eu tentava vaga no Catar, né? O headhunter me procurou e falou assim, ó, Fábio, tem uma vaga na TVWA do Catar. Te interessa? Eu falei, cara, me interessa. Eu quero ir para o Oriente Médio. Eu queria ir para Dubai, mas ele falou assim, ah, cara, às vezes, porra, você usa um dos países como trampolim, você daqui a pouco vai para Dubai. Eu falei, tá bom, eu quero sair, quero trabalhar no Oriente Médio. Entrevistas foram as coisas mais engraçadas do mundo. Você imagina, o Gat disse que falava o inglês mais ou menos, pouco, mas sabia pedir água, né? Nem isso eu sabia pedir água. Então, eu tinha decorado um roteiro, né? Eu tinha falar. Os caras me perguntaram, cara, eu fui entrevistado por uma libanesa, uma francesa, que tinha um inglês bizarro, um australiano e um alemão. Então, imagina, os caras me bombardeando e eu com um repertório preparado, eles perguntavam alguma coisa e eu respondia o que eu estava pensando. Cara, eu não sei nem o que eles estavam perguntando, para falar a verdade. Os caras perguntavam e eu continuava falando. Aí, pô, deve ter parecido um papo de maluco, né? Aí, os caras marcaram quatro conversas, porque eles gostaram do portfólio, marcaram as conversas e o Red Hunter falou, ó, os caras curtiram. Eu falei, ah, bacana, e aí? Eles querem que você comece lá? Cara, eu tinha feito a entrevista, pediu para eu começar uma semana depois. Eu falei, cara, não passa aí, cara. Uma semana é muito pouco. Eu não estou mudando de bairro nem de cidade, estou mudando de país, cara. Sim, poxa. Não, ainda mais você estava indo, assim, já com um tempo... Eu, por exemplo, quando me mudei aqui para os Estados Unidos, tipo, tinha saído da casa dos meus pais há muito pouco tempo. Então, não tinha muitos bens, não tinha muita... Agora, quando você tem uma vida mais estabelecida, tem muita coisa para fazer, né? Ainda no país. Mais ou menos. Eu sempre, cara, eu não tenho tanta coisa assim, né? Eu, quando me mudo, né? Eu, cada vez, tenho menos coisa. Hoje em dia, eu consigo me mudar com uma mochila. A minha namorada atual aqui, hoje em dia, é uma chinesa até, né? Ela fala assim, como é que você tem tão pouca coisa? Eu falo, olha, eu tenho, basicamente, camisa preta, que eu só uso camisa preta, né? Tudo preto. Então, eu troco de lugar, eu deixo as camisas, compro outras novas. Dois pais de tênis. Cara, relaxa. É, quando você começa a vida de nono, uma dia assim mesmo. Deixei meu apartamento no Rio, aluguei, deixei tudo dentro do apartamento. Deixei meu pai com uma procuração, né? Pode vender até o meu rim, se ele quiser. Sim. E daí, você mudou em quanto tempo? Cara, eu me mudei, os caras me pediram uma semana, ia ser num dia, acho que 15, alguma coisa assim. Eu me lembro até hoje porque era perto do aniversário da minha mãe. Aí, eu falei assim, cara, eu não posso mudar nesses dias porque vai sair, minha mãe vai no aniversário dois dias depois. Ele falou, então, você passa o aniversário da sua mãe, dá dois dias e você vem. Eu falei, tá bom. Aí, eu me mudei assim, cara, nove dias. Cheguei lá com visto de turista, né? Aí, na hora lá, depois a agência troca, você faz os exames médicos, os caras te ajudam em tudo, cara. Você tem um mês de hotel, os caras te botam num hotel maneiro, te botam condução que você não sabe andar pra lugar nenhum, né? Tem um táxi, um motorista, né? Motorista, nem tá. Um motorista que te pega, te leva todo dia. E depois, cara, você acostuma e tá pronto. Mas tinha um problema. Eu terminei o meu contrato porque eu não me adaptei. eu e a agência não nos entendemos muito bem. Primeiro que eu disse que o meu inglês era muito ruim, né? E o australiano, que era um dos diretores de criação, vivia repetindo isso pra mim. Falei assim, seu inglês é medíocre, seu inglês é isso, seu inglês é aquilo. Aí, entre outras coisas e isso, um dia eu me incuteci, foi assim, cara, entende uma parada, o meu inglês é medíocre, mas o seu portfólio, o seu trabalho tá abaixo do medíocre. O meu inglês pode melhorar, o teu trabalho não vai melhorar nunca mais, cara. Aí eu pedi pra sair, os caras, óbvio, falaram assim, cara, não tá funcionando, a gente já viu. Aí você fica até você achar uma data bacana pra você sair, porque eu tinha uma semana pra, tipo assim, a partir do momento que a agência assina a tua saída no teu passaporte, você tinha uma semana na época pra sair. Porra, tudo muito rápido, eu falei, cara, uma semana, você tem que ir pra onde, né? Aí, nesse meio tempo, olha, as coisas acontecem de repente assim, né? Apareceu uma proposta pra Polônia. Um amigo meu que tinha, porra, que eu conhecia do Brasil, tinha trabalhado na Polônia, não, desculpa, na Romênia. A Polônia foi antes até. O cara tinha trabalhado na Romênia, falou assim, ah, tem uma agência que eu trabalhei e tá procurando um diretor de criação. Eu falei, putz, beleza. Aí, conversei com os caras, que me chamaram, era uma agência chamada Tempo, que tinha sido uma agência que a Young Rupican tinha comprado e depois tinha separado de novo, porque o dono comprou de volta. O começo foi bacana, mas, imagina, eu chego num lugar que você não conhece ninguém, na Romênia. Aí, o dono da agência, pô, minha avó pra jantar, me apresentou todo mundo, não sei o quê, um dia me chama na assalto assim, olha, eu queria que você demitisse metade da criação. Eu falei, cara, eu não posso fazer isso, eu não conheço ninguém. Sim, e você tinha quanto tempo? Eu tava com duas semanas na agência. Eu falei, cara, eu não posso fazer isso, eu não conheço os caras, não sei o que eles podem entregar, não pode, se você tá insatisfeito com os caras, você demite eles, né, se for o cara. Ou então dá um tempo pra eu ver como é que os caras funcionam. Ele falou, não, você demite ou não... Eu falei, cara, eu não vou demitir ninguém. Aí começou uma porradaria, mas mesmo assim, aí ele falou, ah, então vê os caras aí. Aí eu chamei, eu falei assim, olha, eu queria, como, cara, eu tinha um problema do inglês, da língua, um monte de coisa. Ele falou assim, olha, eu queria que você, porra, trouxesse um cara pra trabalhar comigo, pra eu dividir essa responsabilidade, que era um cara que trabalhava no Brasil, que tinha sido meu dupla por alguns anos. Que era um cara chamado Alexandre Bonfim. Ele trabalhou na DPZ, na Prole, que é uma agência que tá em dia governo lá no Rio. Aí ele falou, ok, aí levou o cara pra lá, a gente ficou dividindo a criação lá. Mas aí, cara, coisas que, puta, só contando, ninguém acredita. O cara era um racista desgraçado. E esse meu amigo Alexandre, ele tem um pezinho lá na África, né? Aham. Cara, quando ele chegou lá e ele entrevistou o cara sem ver, né? Só por aula. Não sei. Quando o cara chegou, o cara já fechou a cara, o Alexandre sabe, ah, pô, os pés, ele falou assim, eu quero ver, o cara começou a tratar mal, tratar mal. Caralho. Aí, meu amigo, foram três, quatro meses ali, eu falei, Alexandre, eu vou ficar aqui não, cara. Esse cara é louco. A gente começou a trabalhar todo final de semana, cara, sem parar. Pior que o Brasil, cara. A gente, toda hora, que ia trabalhar alguma coisa, ligava no celular. Cara, foi uma experiência legal, porque a gente foi com um país diferente, mas trabalhou com um maluco, né? Então, a gente começou a procurar fora como dupla, recebeu umas propostas, mas acabou não fechando. Aí, depois de um tempo, ele recebeu uma proposta, foi para o Catar, para a Thompson, e eu fui para a Young Rubikam da Jordânia. Você comentou que teve esse caso antes da Polônia. Ah, é. Quando eu estava no Brasil ainda, né, em 2014, eu estava querendo sair e numa conversa de bobeira assim, um amigo meu, um cara que eu tinha conhecido em Portugal, Alexandre Beda, ele hoje está na Price, Price Waterhouse, da house deles lá, na consultoria, né? E ele falou assim, olha, cara, ele trabalhava numa agência chamada Duda Polska. Duda Polska é do Duda Mendonça. O Duda Mendonça tinha uma agência em Portugal que atendia um dos maiores clientes de Portugal chamado Jerônimo Martins, que é uma rede de supermercados monstruosa. A rede tinha na Polônia, que pertence, que comprou uma rede lá chamada Bia Dronca. Aí ele falou, cara, eu queria que você viesse aqui trabalhar, ver como é que funcionava você aqui, tipo, fazer um freela. Eu falei, ah, tudo bem. Aí eu acabei ficando lá uns três meses, cara. E foi legal, porque era um varejo de supermercado, mas era um varejo, cara, bonito pra cacete, não tem nada a ver com o que a gente vê aqui. Os caras viviam, até hoje os caras fazem lá. Mudou o diretor de criação, o Beda saiu, ficou um outro cara lá, que, cara, o trabalho dos caras é foda. Cara, bota trabalho, imagina, trabalho de verdade na arcaive. Com varejo. Cara, o varejo bonito demais, cara, inacreditável. Legal. Pô, direção de arte requintadíssima, assim, é impressionante. E como é que faz frila, assim, tipo, de fora do... Você tem passaporte ou foi uma coisa... Você foi visto de turista mesmo? Isso, fui de turista. Os caras ficavam num prédio, alugaram do lado, no próprio prédio, tinha, tipo, um hotel, assim, a parte, né? Alugaram um apartamento que era maneiríssimo, eu descia, fica dois minutos, entrava do lado, tava no... Que legal! É maneiro, cara! Uma experiência bem bacana essa, cara, bem legal isso. Eu ficaria na Polônia amarradão, cara. Varsóvia, muito maneiro. E lá trabalhava em inglês? Inglês, é. Tentava, né? Tava melhorando. Tentava. Falava em publicitês, né? Mostrava o suco, o rap, as coisas assim. O Beda falava, porra, português, né? Que ele é brasileiro, então, ia na boa. O cara que hoje toca a agência lá na Polônia é o Daniel Barrocas, cara. É um cara... Ele hoje é diretor de criação executivo e sócio da agência, eu acho. Mas ele é muito bom. Esses são muito bons, cara. O trabalho deles é impressionante. Você procura. Dá uma olhada. Muito bacana. Bacana, cara. Davi, você tava falando que foi pra Jordânia depois da experiência na Romênia. É, na Romênia. Quem me chamou, foi até... Eu tava na Romênia vendo e quem me chamou foi o diretor de criação da Young Rubicon, que eu tinha conhecido, entrado em contato alguma hora no Catar. Ele tinha saído do Catar e na Romênia e me chamou. Aí ele falou, Fábio, olha só, tô precisando de um cara aqui pra melhorar o trabalho, elevar o nível do que a gente faz e tentar festivais porque a rede se reúne todo ano, né? todos os países do Oriente Médio se reúnem em Dubai pra fazer um tipo... Faz um comitê pra avaliar os trabalhos que vão mandar pra Cannes. Acho que rola em todos os lugares, né? Cara, ele só tomava esporro porque o trabalho era abaixo do razoável, né? O Tony Granger dava esporro e falava assim, olha, ano que vem se você chegar aqui quando não tem nada que seja apresentável... Aí ele falou, precisa arrumar um cara pra fazer. Aí ele falou, ah, vou chamar aquele cara pra ver qual é. Aí eu fui, cara, a proposta de grana nem era muita, mas era uma proposta pra tentar fazer coisa, então ele me deu uma liberdade, porra, bacana, né? Sim. Eu fui pra lá como Creative Group Head, o nome era bonito, a peça, né? No cartão fica bonitão, né? Aí eu fui pra lá no primeiro trabalho que eu fiz, porra, botamos no archive. Aí, porra, me deu uma moral. Aí o segundo entrou também, me deu mais moral ainda. Aí o cara falou, porra, se um cara sozinho tá fazendo, eu falei, cara, então chama mais um. Aí conseguimos trazer um outro cara do Brasil, que era um diretor de arte que tinha trabalhado comigo, Glauco Martínez, que hoje tá em Dubai. Glauco chegou também, cara, atropelando, né, cara? Sozinho, levantou uma campanha do zero, sozinho, né? Eu nem cheguei perto. Aí ele levantou uma campanha pra Philips, que... Philips não. Philips levantou uma que acabou sendo... entrou no archive, ele foi shortlist do New York, ele conseguiu botar uma peça como shortlist em Cannes. Aí ele falou assim, ah, shortlist em Cannes não é nada, mas para um país que nunca botou nada em lugar nenhum... Ah, sim, poxa, com certeza. o Tony Stranger mandou uma mensagem direto pro diretor de criação, que era o E-Miles, porra, sensacional, você me surpreendeu. Então, já subiu o sarrafo, ano que vem tem que ser um bronze, e eu falei, caralho. Caramba. E você tá falando, você falou várias vezes que conseguiu emplacar coisa no archive. Você já tinha isso acontecendo no Brasil antes, ou você acha que foi uma coisa de quando você foi pra gringa? Não, até acontecia, mas não com tanta frequência, porque, como no Brasil eu não podia escolher o jogo que eu fazia, e, porra, você faz trabalho pra produzir, você não consegue, às vezes, aí o diretor de criação, porra, a agência aposta num trabalho que não é o teu, aposta no outro. Aqui fora, eu tenho uma gerência maior sobre o meu trabalho, né? A Yang, se eu queria fazer, o cara falava, manda lá, vai nessa. Então, cara, você ficava com o balco, cara, até de madrugada, uma, duas da manhã, cara, proatividade, né? Fazendo, os jovens da agência, porra, isso aqui, o que vai sair que é mais ou menos, vamos fazer o do caralho pra gente ver o que que rola? E por aí foi. E, ao mesmo tempo que a gente fazia isso, eu também tinha que melhorar o critério do trabalho dentro da agência, aí começou a virar um problema, porque os caras estavam acostumados a chegar, o horário de entrada era nove, os caras chegavam a onze, horário de saída seria seis e meia, sete, os caras saíam sete em ponto, largavam a caída, e falavam assim, galera, olha só, vocês podem sair a hora que quiser, mas se o trabalho eu achar que tá bom, o trabalho não tá bom, então vamos ficar até resolver, os caras, não, mas o horário é sete, eu falei, não, o horário até eu achar que tá bom, o cara me contratou pra melhorar essa porra, do jeito que tá, não vai melhorar não, vai constar do jeito que tá, porra, não adianta eu e o Glauco tamo aqui fazendo, tentando, e vocês tão, né, aí a gente acabou com uma briga, né, mas até emplacar isso na galera, alguns compraram a ideia, porra, melhoraram o trabalho, o trabalho da agência melhorou de uma maneira geral, mas é difícil, cara, porque é uma cultura, a gente tem uma cultura publicitária, a gente é apaixonado por publicidade, desde moleque eu gosto, os caras não, é um trabalho, sabe, normal, o cara, pô, o cara quer que eu fique aqui fazendo o que, já tá resolvido, não, cara, não tá resolvido, tá mais ou menos, mais ou menos é ruim, cara, como é que saiu no teu portfólio, ah, que portfólio, cara, eu falei, como assim, que portfólio, portfólio é tua vida profissional, cara, o que você já fez, aí você mostra uma porcaria qualquer, não pode? Sim, e você, e o time lá era mais só de pessoas locais ou também tinha outras pessoas? Não, cara, era só jordaniano. Ah, poxa, então é difícil mesmo, porque é cultural total, né, de onde é o lugar e você é a pessoa de fora tentando mudar. É, mas o meu diretor de criação, ele, 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 cara, o nego sabe do, como é que chama? Da fama do brazuca, né, cara? Uhum, total. cara, na agência na Romênia, era uma agência que tinha, era um prédio de três andares, o cara na agência inteira tinha a peça da Umap na parede. Isso é uma coisa que eu percebi mesmo, mudar o Umap, assim, bom, agora é fácil falar porque ganhou a, de agência da década em Cannes e tal, mas, cara, todos os, todos os pessoas com quem eu conversei na Europa, no, aqui nos Estados Unidos, sempre a referência que eles falam é o Umap, que eles pronunciam errado, mas sempre falam de um Umap, assim. É, é, cara, é uma referência, cara. E, cara, o Serpa, o Oliveto, esses caras, o Fábio, esses caras todos abriram a porta pra todo mundo, até antes, né, os DPZs abriram a porta pra gente, né, cara? Sim. Eu me aproveitei muito, né, a maioria que saiu, né, desse histórico desses caras, e com o que a gente faz, que, porra, pode não ser o Umap, mas, porra, o trabalho dos caras, quando vê o nosso, ele fala assim, caraca, né, é impressionante. é, acho que principalmente em direção de arte, é uma coisa que o Brasil é visto de uma forma muito... Não, tem, sim, e uma coisa interessante, você me perguntou do LinkedIn, dos caras, do pessoal, eu conheci muita gente antes de sair do Brasil, né, e eu conheço hoje só virtualmente, cara, eu tenho amigos que eu falo até hoje, eu tenho um amigo que foi pra Alemanha agora, que não é nem o Gat, não, é um outro menino, ele trabalhou, era da DM9, aí foi pra, ele tava em Riad, eu comecei a falar com ele na Arábia Saudita, aí depois, não, ele foi pra Itália, eu conheci ele quando ele tava em Riad, na Arábia Saudita, depois ele mudou, foi pra Bratislava, depois foi pra Dubai, depois foi pra Rússia, agora tá na Alemanha, é outro que, porra, eu acho que conseguiu pular mais do que eu, impressionante, eu falo com esse cara, desde 2014, 2013, 6, 7 anos, o Gat é a mesma coisa, eu falo com ele direto, nunca, nunca encontrei com ele pessoalmente, caramba, eu achava que você tinha conhecido ele, do tempo que você, que você ficou, mas bom, que você ficou em outra, você ficou no Qatar, e ele em Dubai, então nem, eu cheguei, eu cheguei a ir a Dubai, no festival, né, nos festivales, mas nunca encontrei, conheci uma galera do Brasil, lá e tudo, mas, é engraçado, cara, você conhece uma galera virtualmente, né, tô conhecendo você agora, provavelmente eu vou encontrar você um dia, mas vai ser daqui a um tempão, porque eu não vou pros Estados Unidos tão cedo, é muito doido, ainda mais agora, mais ainda, mas é muito doido mesmo, o meu, o meu dupla que eu ganhei mais, festivais, com, eu, até a gente ganhar, festival, eu nunca tinha visto ele, foi uma coisa, eu precisava de um dupla, mandei uma mensagem no Facebook, cara, eu sei que você manda, manja bem de videocase, e tenho essa ideia aqui, vamos fazer, fizemos, e eu devo ter visto ele, sei lá, duas, três vezes na minha vida, fisicamente, é muito, muito curioso mesmo, é engraçado isso, aí eu tenho uma, eu conheço, tem uma coisa que eu sempre fiz, que eu comento até, às vezes, com alguns caras, com quem eu converso, eu falei, todas as pessoas, para quem eu mandei, mensagem, que me responderam, depois que eu consegui alguma, que eu me mudei para o Catar, mandei mensagem para os caras de novo, sempre agradeci, mantive contato, cara, porque tem uns caras que você indica, não sei o que, o cara desaparece, o cara consegue se mudar, nunca mais fala contigo, só se lembra quando está fudido, lembra de mim, eu falei, lembro sim, o seu merda, sabe, tem uns caras que são impressionantes, é impressionante, mas eu sempre mantive contato, não só por isso, mas porque eu acho legal, sabe, eu sempre, sempre falo com a galera, estou sempre conversando, é bacana. uma pausinha rápida aqui no vídeo, para falar que se você está curtindo esse conteúdo, a gente tem várias outras entrevistas, enfim, muitos outros vídeos, eu vou deixar aqui no card, uma playlist com todas as entrevistas que a gente fez até agora, para você ver depois de terminar esse vídeo aqui, e se você está curtindo, não se esquece de se inscrever, para receber uma notificação, toda vez que sair uma entrevista nova, ou um vídeo de dica. E daí você, nessa hora, estava na Jordânia, e daí, foi aí que você foi para a China, ou teve alguma outra coisa antes? Não, eu quando estava na Jordânia, eu fiquei na Jordânia dois anos e meio, né, bastante, mais até do que deveria ter ficado, mas, cara, ok, aí uma hora eu falei assim, pô, cara, eu tenho que voltar a ganhar dinheiro, porque já consegui fazer uns trabalhos aqui, acho que depois disso aqui, não vou conseguir fazer muito mais, porque o país não tem grana, a hora de produzir, também começa a ficar difícil, cada vez mais difícil, eu falei, olha, já deu o que tinha que dar aqui, aí eu mandei uma mensagem para a galera de novo, assim, e um cara do Catar me falou, olha, Fábio, se tiver uma vaga aqui, eu te ligo, eu falei, tá bom, aí eu falei, cara, não vou ficar mais aqui não, cara, vou dar um tempo, voltei para o Brasil, e depois falei assim, fui para a casa dos meus pais, meu apartamento estava alugado, falei assim, quer saber, eu vou para o Catar, e ver o que acontece lá, de lá, não vou ficar aqui não, aí, cara, foi eu chegar no Catar, o cara com quem eu tinha mandado o e-mail, um deles, me mandou a mensagem, que era da Thompson, falando assim, Fábio, temos uma vaga aqui, eu falei, porra, cara, acabei de chegar no Catar, cara, ele falou, cara, então, se você quer vir aqui, foi uma entrevista, tem uma vaga, beleza, fui lá, conversei com ele, um cara chamado João, é um português até, cara, fechei na hora, aí comecei, fechei com ele numa sexta, numa quinta, comecei na segunda, aí dessa vez fiquei um ano e meio, mais de um ano e meio, eu acho, um pouco mais, mas, cara, tava bacana, eu gosto, tem gente que não gosta muito do Oriente Médio, tem gente que acha, pô, a religião, realmente, a religião é um pouco castradora, eu não me sentia muito mal, mas o trabalho em si, tipo, eu me lembro uma vez, eu tive que fazer um anúncio, era pra um torneio de tênis, aí, a mulher tá com a saia curta, gente, a mulher joga assim, porque eu falo assim, não, bota a saia mais longa, ninguém consegue jogar tênis com a saia nessa, cobrindo o pé, não, agora tem que fechar a mão até aqui, a gola até aqui, eu falei, gente, peraí, melhor, vamos desistir, vamos fazer uma ilustração, vamos fazer outra porra qualquer, aí, cara, começa a ter esses problemas, né, e o Catar sempre fica nesse dilema, se vai ser a Arábia Saudita, ou se vai ser que nem Dubai, mais aberto, você nunca sabe de que lado os caras vão estar, mas aí eu fiquei no Catar um ano e pouco, gostei um ano, é, quase, mais de um ano e meio, gostava, mas, entrou uma SCD, né, esse de lá, porra, que, cara, a agência funcionava direitinho, essa mulher entrou, destruiu tudo, caramba, o diretor de criação perdeu toda a autonomia que ele tinha, cara, ninguém sabe por que que essa porra rolou, é, aí, não tá legal pra mim aqui, não tô gostando, tá, a mulher era autoritária, gritava, eu falei, cara, gritar comigo, nem minha mãe grita, nem gritava comigo, mas, não era gritar comigo, era com qualquer um, cara, eu falei, cara, não dá, aí, eu fiquei lá, e falei, cara, o que que eu vou fazer, cara, vou de novo tentar sair, como é que eu faço, como é que eu faço, esse cara, tinha um amigo meu, que recebeu uma proposta pra China, falou, Fábio, você deu uma proposta pra China, cara, só que é pra trabalhar no cliente, eu falei, ah, cara, você não quer sair, porra, conversa com os caras, ele falou, estão procurando mais de um diretor de arte, eu falei, porra, e aí, você não manda seu portfólio, eu falei, cara, a mulher tá conversando com você, não é como, eu vou entrar no meio de uma conversa atravessada, não, manda um e-mail, cara, ele me deu o e-mail, eu falei, mandei um e-mail, no dia seguinte, quando eu acordei, tinha um e-mail dela falando assim, olha, queria conversar com você, a gente pode falar com o WeChat, ou o Skype, sem dúvida, aí, cara, conversei com ela umas quatro, cinco vezes, gostei da história, e me mudei pra China, de mala e cuia. Isso foi final do ano passado? Foi final do ano passado, eu cheguei aqui em setembro, setembro, e comecei a trabalhar em outubro, não, cheguei aqui, é agosto, final de agosto, comecei a trabalhar no final de outubro, porque, cara, processo demorado, aí a China é complicado, os caras são complicados, a minha empresa era muito complicada, o visto foi complicado, eu tive que voltar pro Brasil, pra aplicar lá, pra conseguir o visto, o RH era complicado demais, cara, se mandava todos os documentos, aí ele veio responder, olha, esses documentos estão precisando fazer isso, nós mandava um por um, olha, precisa fazer isso, eu ia, fazia, mandava tudo de novo, olha, faltou isso, cara, levou um mês e porrada, não tava achando, não ia mais, cara, não vou mais, a gente deve estar brincando, sacanagem, só pode ser, né? Sim, porra. Demorou e flui, cara, e foi uma experiência bacana, eu tô curtindo muito, cara, não foi um choque tão grande, quanto chegar no Oriente Médio, a gente, acho que foi um visor de águas, assim, depois que você trabalha no Oriente Médio, você trabalha em qualquer lugar, cara. e daí, e aí você tem de, bom, é que é uma house, bem ou mal, né? É, é uma house, mas é uma house global, ou é uma house pra China? Não, não, quando ela me chamou, era o seguinte, essa empresa, é uma empresa que fabrica celulares, é porque eu não sabia o que eles faziam exatamente, eu sabia que fazia celular, mas eu falei, cara, nunca ouvi falar nessa porra, OPPO, né? Aí, ano passado, eu tava vendo, eles ficaram, eles em faturamento e tamanho, são maiores que a Apple. Caramba. Hoje em dia, já passou a Apple, já voltou de novo ao terceiro lugar. A gente tava em terceiro lugar, na frente da Apple, a Apple tava em quarto, agora a gente tá em quarto de novo. Aí fica brigando, Oppo, Xiaomi, aí tem mais umas duas empresas que pertencem ao grupo de onde a minha empresa pertence, ou seja, os caras são monstruosamente gigantes. Eu não tinha noção do tamanho dos caras, é impressionante. E, cara, é um outro mundo, tudo é gigantesco, coisas que eu nunca tive no Brasil, que era prazo e dinheiro, aqui é o que não falta. Como você trabalha diretamente, porque você é, até o ponto de cliente, imagino que seja um pouco mais, sem nem a palavra, mais tranquilo essa questão de, de conversar, de propor. Exatamente. Uma coisa que eu procurei, aceitei também essa história, eu falei, cara, deve ter menos processo, que dentro da agência você tem. Aí passa o planejamento, atendimento, não sei quem, a mulher do café dá um palpite, aí cai a campanha inteira. Aí não dá, todo mundo dando palpite, não tem campanha que resista. Aí aqui, a minha diretora de criação, que é a diretora de criação global, porque a gente hoje atende mercados fora também, até entrar na Europa, e ela queria contratar gringo pra atender o mercado fora da China, só que com a pandemia travou tudo, aí acabou vindo eu e mais uns dois, assim, mas não tem gente já na linha, na agulha, pra vir quando acabar essa confusão. Mas, cara, o processo é bem mais simples, porque eu converso com, cara, o diretor, o diretor de marketing global, tudo aqui é global, todo mundo é global aqui. Sim. Só eu que sou mais merda, sou diretor de arte. Só que os caras acham que o cara, por ser diretor de arte, o cara é diretor, isso que é o bacana. Aqui o diretor de arte é realmente diretor, muito bom isso. E nisso você tá a quanto? Dá o quê? Dá quase um ano. Ah, não, mas digo, na gringa, assim, desde que você decidiu sair, assim... Ah, seis anos, vai fazer sete, seis anos. É, contando um ano em Portugal, uns sete anos, né? Mas aí teve esse período, um ano lá, depois deu um espaço de três anos, aí voltei e decidi sair. E, cara, eu não consigo imaginar voltando, sabe? Aham. O processo aqui, apesar de se complicar, dentro da empresa, ele ainda é melhor do que no Brasil. Nem digo nas agências, no Brasil, sabe? Eu acho que no Brasil tem muito, sei lá, cara, muita guerra de ego, né? Tudo bem, eu tenho um ego enorme, mas não tão grande que nem os caras que eu conheço. por exemplo, os caras no meu trabalho, eles não têm... Tipo assim, eu sei o que eu quero estando lá. Os caras estão ali simplesmente porque estão trabalhando, podiam... Pode ser mandado embora e começar a vender vinho, sei lá, sabe? Eu não, eu sei o que eu quero ali dentro. Ali eu sei que eu posso fazer uma carreira, eu quero, eu posso virar o diretor de criação no lugar dessa mulher que está aqui. Ela é chinesa, mas ela foi contratada porque ela trabalhou 10 anos nos Estados Unidos. Então, ela tem uma experiência linda, trabalhou acho que na Ravaes, na Grê, sei lá. Aí, a gente chamou ela para cá, então, ela tem uma experiência internacional e ela tem uma vivência de agência. Que ela falou, eu preciso, eu quero montar uma house power. Aí eu falei, eu topei também por isso. Eu falei, cara, eu não estou indo para aí para tirar o cavalo da chua, porra, porque não é isso. Sim, sim. Ainda estou a fim de fazer. Posso não ser mais... Porra, acho que o cara mais velho depois de mim na agência deve ter uns 25 anos, para você ter uma ideia. Caramba. Eu tenho 51, cara. Aham. Caramba. Eu sou mais pilhado do meu maluco, cara. Eu fico lá. E os caras dormem na hora do almoço para poder aguentar ficar de noite até as nove, sete e meia. Porra. Sim. É, mas acho que tem muito do tesão que a pessoa tem por o que faz, né? A minha diretora de direção falou isso. Ela falou, cara, eu queria mais trazer mais sul-americano, mais brasileiro, porque vocês têm uma paixão pelo que vocês fazem que é impressionante. Porra, eu caio não na porrada, mas eu, cara, quando eu sei que o trabalho tem potencial, cara, eu brigo até, sabe, até fazer. Numa agência, você vai até um limite. Aqui, a mulher me dá autonomia, então eu vou até chegar nela. É muito bacana isso, quando rola um convite de, tipo, para fazer alguma coisa, por exemplo, meu chefe aqui nos Estados Unidos foi a mesma coisa. Ele falou, cara, eu quero alguém que vai estar pilhado para fazer campanha, que vai poder ser premiado, não só um trabalho de dia a dia. e quando a pessoa que está acima de você, ela também está alinhada com você, é muito mais fácil, porque daí não é você tentando implorando para botar um trabalho bom, né? É alguém esperando que você traga. Eu peguei uma campanha aqui, um trabalho pequeno, cara, peguei e falei, cara, vou fazer. Todo mundo aqui, ah, não é muito pequeno, não tem prazo. Qual é o prazo? Ah, tem um mês. Eu falei, caraca, como um mês não tem prazo, cara, não é agência, não é aceita. Tem que estar pronto, aprovado, sei o que. Ah, um mês, ah, não tem grana, pra fazer um post, ah, não tem grana. Falei, gente, qual post? Me dá o que eu faço. Um mês pra fazer um post, tinha 50 mil dólares. Falei, cara, 50 mil dólares pra fazer um post? Vocês estão de sacanagem, né? Isso é dinheiro pra caralho. Pra mim, é dinheiro pra caralho. O Brasil, lógico. Você não fazia nada. Aí, o post eu peguei e fiz dez postzinhos, dez animações, cara. Tá na sua parte, né? Fiz dez vídeos. Eu vi, sim. Bem legal. Não dá pra fazer. Eu falei, cara, não existe trabalho pequeno. Trabalho é pequeno até você pegar e transformar ele numa coisa maior, né? Não tem esse trabalho pequeno. Ainda mais que prazo decente como esse, daí não dá pra fazer. Os caras fazem lançamento lá, tem um trabalho que tá rolando lá. Aí, eu comecei a me irritar também com essas coisas, por exemplo. Ah, eu tenho que fazer um trabalho não sei o quê. Eu falei, pô, fala com o Cicrano aqui porque ele, provavelmente, ele tem tempo. Ah, ele disse que não tem. Cara, por que você não tem tempo? Tô com um jovem muito importante. Eu falei, tudo bem, pra quando é que é? Março. Falei, cara, nenhum job pode ser tão importante que você não possa parar pra fazer se o prazo desta merda é no março. Caramba. Foda. E aí, como você comentou, é só você de brasileiro, de gringo, vamos dizer assim, né? O resto é tudo chinês. Não, na empresa, no marketing, tem 70 pessoas. Na empresa toda, eu acho, na verdade, tem 70 gringos. Tem o italiano, americano, inglês, tem, cara, equatoriano. Nunca trabalhei com equatoriano. Aqui tem logo dois. Eu pensei que, pegadinha, tem dois equatorianos. E, cara, tem uma americana, não uma não, tem dois, três americanos. É, mas, cara, a empresa tem 65 mil pessoas, 70 gringos, não é muito, né? Aham. É, realmente, comparativamente. e de todos os lugares que você foi, qual que foi o que você acha que você mais gostou, o que você recomendaria, assim, para as pessoas? Cara, esse país ou essa agência, porque, às vezes, vai muito da agência e não tanto do país, né? sim, sim. Eu acho aqui super relax. Eu gosto muito aqui da China. Se sente à vontade aqui, apesar de ter, cara, tem câmera em todo lugar aqui, né? É um lugar super seguro. É engraçado que a gente sempre, alguém me pergunta, o que você acha do Qatar? Eu falo, é seguro. O que você acha da China? É seguro? Homem é seguro? Cara, é um sinal que o Brasil é um problema que a gente tem, é segurança, né? Ah, não, com certeza. Primeira coisa que eu sempre falo. E, cara, aqui tem muito parque, pelo menos na cidade que eu moro, Shenzhen, né? A poluição é baixa, é pouca. A China tem muita poluição, aqui não tem. É uma cidade nova, tem 40 anos, né? Que nem o Qatar. O Qatar tem 40... O Qatar não. Doha, que é a capital, né? Que tem 40 anos. É muito novo, tudo é muito novo, né? De crer. E você, você sente saudade do Brasil ou você falou que não pensa em voltar? Mas tem alguma coisa que você... Eu sinto saudade dos meus pais, né? Do meu irmão, dos meus amigos. Mas, cara, eu vou uma vez por ano, a empresa manda, fala assim, ah, você tem férias? Aí os caras te mandam pra lá. Que legal. Toda vez, tipo, no Oriente Médio, obrigado. Aqui eu negociei com os caras uma passagem anual. E no Oriente Médio, é melhor, porque você, se você tiver uma mulher, é uma passagem pra você, pra sua mulher. Se você tiver um filho, você, sua mulher e seu filho. Você e dez filhos, sua mulher, você e dez filhos, sua mulher e a sogra, o cachorro, todo mundo. Eles querem levar. Que interessante. Oriente Médio é bacana. Eu gosto. Eu sei que tem gente que não curte, mas eu acho legal. Faz a China, eu acho bem bacana. Eu não tenho problema, acho, de adaptação, cara. Sabe? Eu não tenho problema. Eu sei que tem gente que, porra, ah, eu não vou me acostumar com a cultura. Mas, cara, você tem que estar aberto, né? A aceitar as diferenças, entender, né? Que você não está no Brasil. Tem uns caras que, eu lembro do Catar, falam assim, porra, preciso comer uma feijoada, preciso achar um lugar que tenha brasileiro. Eu falei, cara, se eu quisesse achar brasileiro, eu ficava no Brasil, né? É, então. Porra, eu quero ver. Eu quero ver a diferença. Isso é uma coisa que eu aprendi também. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu lembro que eu achava muito estranho que eles não têm almoço, né? Não é igual no Brasil, a gente tem férias de duas horas todo dia, né? E aqui é uma coisa muito, sabe, tipo, quando você tem tempo, você come alguma coisa. no começo, cara, que absurdo. Aí depois, cara, é o jeito dos caras, não vou ser eu. Eu é que tenho que me acostumar com isso. E assim, eu tento fazer meus almoços um pouco mais longos, mas sem que atrapalhe ninguém, sabe? Sem achar que eles é que estão errados. É o jeito dos caras nesse sentido, assim. Na Polônia era assim, os caras, eu falo assim, vamos almoçar? Não, os caras levavam almoço, levavam sanduíche, alguma coisa, comiam na mesa ali, rapidinho. No Catar, era a mesma coisa. Os caras comiam muito rápido, né? Eu saía com o Brazuca ali, a gente ia num shopping perto, ficava uma hora, ficava uma hora, eu falava. Aqui, eu vou na hora do almoço, vou malhar e volto. Uma coisa que eu sempre falo para os caras, eu preciso ter uma hora para malhar. Porque eu estou paranoico com essa merda. Sim. Eu me cansar durante o tempo. E aí, vocês já estão de volta na agência? Já, né? Já? Cara, desde março. Aham, sim. Só que aqui, como é que foi muito antes, né? Começou muito antes, então... aqui as pessoas se conscientizaram e o governo forçou as pessoas a se conscientizarem que tinham que ficar em casa, usar máscara. Aqui, cara, tinha pena, né? A pena de você entrar num lugar público ou andar sem a máscara ia de 3 a 10 anos. em algumas províncias 3 a 10 anos podendo ser pena de morte. Nossa! Você está dando... Você acha que alguém vai arriscar? Acho que os caras nem pensavam muito nesse problema de ter pena de morte 3 a 10 anos. Aqui, acho que eles pensam mais no coletivo do que no individual, coisa que é diferente no Brasil. O cara fala assim, tem 10, 50 máscaras ali, vou comprar as 50 para não faltar para mim. Lá aqui, os caras veem 50, compram uma para eles, sabe que tem mais de 49 que estão querendo, sacou? Sim, é. E aí já usavam, né? Até máscara. Sim, usavam. Mas aqui é muito pouco. Cara, a gente voltou a trabalhar em março, né? Quem não precisasse voltar urgentemente podia trabalhar de casa e, cara, foi voltando aos poucos e, cara, toda vez a gente passa por um scanner de temperatura, eu tenho que preencher um diário, né? E apresentar no dia seguinte para entrar, que aí dá a minha... libera a minha entrada para a empresa, você tira a temperatura, apresenta esse negócio, tem três entradas com seguro... Cara, a entrada é complicada. Se você quiser embarrar, você não entra. Se você tiver algum problema, você vai entrar. Sim. E se controla, cara. Tem poucos casos. Teve agora quatro casos que me falaram, mas foi gente que veio de fora, né? Saquei. É, é. Eu imagino que agora é mais pessoas que vão para a China do que internamente mesmo. E diz uma coisa, você... Bom, já faz um bom tempo que você está trabalhando fora, então, você acha que o seu inglês melhorou nesse meio tempo? E você acha que foi por vida ou por aula? Você fez a aula ou foi no... Vamos virando... Eu fiz aula no Brasil. No Brasil, eu fiz aula de conversação, né? Eu comecei fazendo três vezes por semana com uma amiga minha lá, que era de Singapura, no Brasil. Comecei a fazer aula com ela três vezes por semana, depois cinco, depois comecei a fazer cinco vezes e fazer aula no final de semana com um americano online. Sim. E mesmo assim, quando eu cheguei no Qatar, o cara disse que minha inglês era medíocre, mas tudo bem. Mas realmente, era fraco, mas cara, isso você com três meses conversando melhora, né? Sim, quando você começa a falar assim do que você precisa e todo dia, eu acho que... Melhora. É uma aceleração diferente. Cara, é uma coisa, é uma coisa engraçada, eu sou tímido pra caramba, eu vi o Gatti falando que ele também é tímido, ele fala que nenhum condenado também falou. Eu não fazia apresentação no Brasil de campanha porque eu me sentia envergonhado. Aqui eu faço apresentação em inglês, né? Imagina, é melhor ainda. Sim. Cara, eu fiz uma apresentação no outro dia que o diretor-geral pediu pra gente apresentar, o pessoal da criação apresentar alguma coisa relativa à criação, de atividade. Eu apresentei Havaianas, o case de Havaianas, os caras ficaram malucos. Cara, fiquei uns 40 minutos falando com, cara, tipo um TED, uma porrada de gente com microfone. Porra, me diverti, cara, achei do caralho. E eu quero um cara que eu te falei, não conseguia falar um AI, assim, em português, falando inglês ainda, na apresentação, mas foi muito maneiro. Mas o meu inglês melhorou muito ainda aqui, porque eu falei, cara, eu vou aprender chinês. Aí com a minha namorada chinesa, eu falei, cara, agora eu vou aprender sem problema nenhum. Só que ela falou assim, Fábio, o seu inglês não é tão bom quanto você acha. Ela fala inglês muito bem, então ela tá me consertando todos os erros, cara. Ela falou, depois que você tiver com o inglês melhor, a gente pode começar. Dá e pensa em falar. Nossa, ainda que chinês, me parece uma língua muito mais difícil, assim, uma língua bem complexa, assim. É, mas ela é suave, assim, você ouve uma entonação, igual quando você ouve o árabe, é o árabe. Eu tenho amigos... Você aprendeu alguma coisa? Aprender alguma coisa de árabe? É, sim. Porque a gente aprende besteira rápido, né? E aí eu falo pros caras assim, eu falava uns palavrões na academia, o cara fala assim, porra, mas você sabe falar árabe, eu quero saber falar cinco palavrões, você não sabe falar árabe, porra. Sim. É, cara, mas todos os lugares que você foi, dava pra se virar na rua, inglês? Porque assim, por exemplo, eu uma vez fui pro Japão e lá ninguém fala, cara, é muito raro, mas na Alemanha, por exemplo, todo mundo fala, é impossível alguém não entender quando se fala inglês. Na Jordânia, todo mundo falava inglês, todo mundo, árabe e inglês. No Catar, todo mundo falava inglês e tinha muito inglês e libanês que falava inglês e francês e árabe, então a gente sempre falava tudo sem problema. Aqui na China é um problema porque não é todo mundo que fala, né? Os que falam tem vergonha de falar porque acham que vão falar errado. Eu sempre falo assim, gente, olha só, eu falo errado, não tenho vergonha, então vocês podem falar errado também, não tem esse problema. Sim. Ninguém aqui é americano, é inglês, porra, tirando os caras que são nativos aqui, ninguém aqui, porra, tem a obrigação de falar. Até porque vocês estão falando duas línguas, o cara só fala uma, fala só o inglês, porra. A última coisa que eu queria te perguntar é assim, você já viu, na verdade, no meio da sua conversa aí, já me veio várias dicas que as pessoas podem tirar, mas se você tem alguma dica específica que você daria para quem está no Brasil e está pensando em sair, pode responder depois também, mas o que é que você, você falou que você chamou já algumas pessoas para algumas agências que você foi, o que é que você busca nessas pessoas que você quer trazer para, sei lá, quando você estava no Catar, quando você está aí, enfim, o que é que você busca num brasileiro para convidar para sair? A primeira, eu acho que o cara que está querendo sair, ele tem que saber que não precisa ter prêmio para cacete, eu tenho um amigo que eu comentei com você antes de começar a conversar, ele falou assim, eu preciso ganhar um leão para sair do Brasil ou me contratar, ele falou assim, cara, ninguém precisa ganhar leão para sair do Brasil, você tem que mostrar que você tem vontade, tem que ter um portfólio bacana, e a conversa, muito a conversa deixa o entrevistador sente qual é a tua vontade, o tesão que você tem de fazer, isso bate muito, quando a minha diretora de gestão me convidou e conversava comigo, eu falei, olha, eu sei se você percebeu, você está me dizendo que a tua equipe, todo mundo é muito novo, eu tenho 50 anos, eu não sou um moleque que nem esse de garoto, ela falou, não, mas você tem mais paixão que todos eles juntos, que legal, esse tesão que você tem, e cara, porra, aí eu procuro isso, isso eu procuro, quando eu procuro, estou querendo trazer alguém, eu estou querendo trazer um redator, o tal cara que foi comigo para a Romênia, eu estou querendo trazer para cá, a gente está frilando direto, como lá tem 70 designers, não são nem diretores de ar, 70 designers, e tem dois redatores, eu falei, gente, preciso de um redator de verdade aqui, porque esses caras não são redatores, esses caras aqui são poetas, poetas, sabe que porra que eles são, mas não são redatores, aí quando eles viram o cara, o trabalho que o cara fazia, o cara lá no Catar, ele ainda fazia, era head of copy, ainda fazia revisão, puta merda, o cara tem o inglês frio, e ele é apaixonado também, então eu quero sempre, nego que seja apaixonado, que nem eu sou, e a maioria dos caras que gostam de propaganda, eu acho que estão nessa, são pilhados, então é isso que eu procuro, o Alexandre é pilhado, o Glauco é pilhado pra cacete, ele foi pra Dubai, ou foi pra Impact BBDO, que é uma das melhores agências de lá, depois foi pra Publicis, e hoje é diretor de criação da Virgin, mas eles têm uma empresa de telecomunicações lá, ele é o diretor de criação da empresa, cara, tá cheio de brasileiro, é sempre que procura isso, meio que tem vontade de fazer, é o que você fala, nego vê, porra, nego pilhado, fala assim, cara, eu quero mais uns, meia dúzia desses caras, mais meia dúzia dá pra cá. Sim, é, cara, e você comentou uma coisa legal aí, que você falou de conversar com brasileiros, tal, você, do que a gente que estava conversando, você acabou conseguindo o seu, algumas das vagas foram via brasileiros, e outras não, né, você acha que tem alguma? Ah, eu acho que tem, cara, você, você, porra, manter contato com uma galera, que está fora já, né, conversar mesmo, mesmo que, que não comentei com você, você, conseguiu uma vaga, manter contato com o cara, né, nem porque você quer uma outra coisa, não, porque é legal, cara, ter esse círculo de amizades, porque está todo mundo sempre mudando de lugar, cara, né, tem uma galera que se estabelece, fica ali, tem outras que, eu ainda quero, depois da China, ainda quero trabalhar em outro lugar, ainda queria trabalhar, cara, eu tenho uma vontade de trabalhar na Tailândia, não me pergunta porquê, eu gosto muito do trabalho dos caras, eu estava lá, esse ano, julgando o Ed Star, né, aqui na Ásia, cara, eu adoro o trabalho da Tailândia, eu acho muito doido, é muito doido, que legal, cara, eu tenho uma vontade de trabalhar lá, cara, e isso que você falou, é muito legal mesmo, de tipo, você acha que seu critério mudou, quando você trabalhou em outros lugares, assim, porque, não critério, mas eu digo assim, porque a forma de criar, por exemplo, no Japão, é praticamente uma categoria à parte em Cannes, vamos dizer assim, né, a forma de criar de cada lugar é muito diferente, né, então, ou você vai juntando coisas, né, esse vai pegando, cara, quase uma esponja, né, você vai passando pelos lugares e vai agregando a cultura, né, alguns aspectos dos caras, não só do trabalho deles, mas da cultura dos caras, sacou? É legal, aqui na China, começando a entender, né, um pouco, né, de como funciona, como é que eles são, né, e isso você começa a injetar no teu trabalho, de certa forma, mas antes de você chegar aqui, querer fazer, pô, vou fazer uma campanha brasileiraça, super engraçada, os caras não estão nessa, eles aqui são muito mais sensíveis, em vez de querer muito rir, eles querem chorar, pô, não adianta você querer fazer uma parada super engraçada, que o cara não vai contar, por exemplo. Óbvio que eles compram, mas não é sempre, eles são mais, são mais sensíveis, não sei se a palavra é essa, mas são mais... eu entendo, é que brasileiro tem aquela coisa mais, tipo, memes, explosões, tipo, as coisas assim, e você, você ainda, você, bom, obviamente você ainda acompanha, porque você até comentou que conheceu o canal, pelo clube de criação, mas você ainda vê as coisas do Brasil também, que são feitas. Sim, é que hoje em dia é muito mais fácil, né, cara, hoje em dia é muito fácil, não tem... Tem amigos que ainda estão no Brasil, né, cara, então eu estou sempre vendo o trabalho dos caras, comento com eles, me perguntam o que eu acho, eu mostro o trabalho que eu faço, sempre assim, né, cara, eu acho que... e eu sempre acompanho o Brasil, mesmo não querendo voltar, não me vendo, trabalhando de lá ainda, eu acho que é legal você ver o que está acontecendo, né, porque a gente sempre vai ser referência, sacou? Eu acho que se quiser vai ser sempre referência, então é legal saber o que anda sendo feito, sacou? Bom, o... Fábio, Fábio ou Caveira, como você prefere que te chame? Cara, no Brasil era sempre Caveira, aqui na China, para os caras falarem Caveira é impossível, ele me chama... Aquela Caveira, Caveia, aí eu falei, não, gente, chama de Fábio, que é mais fácil. Muito, muito obrigado, acho que foi muito divertido aqui o papo com você, foi para mim o papo mais diferente, porque você é uma pessoa que eu ainda não conhecia, né, o Denis e o Gat, eu já conhecia bem a mais, É maneiro, maneiro, gostei, cara. É muito legal assim, conhecer histórias. Enfim, tem que ir bombar o canal, cara, maneiro. Obrigado. Pô, acho que a galera tem que passar a companhia do teu canal para ver, para conhecer as histórias diferentes, né, ver os lugares que eles podem, aplicar, conhecer, de repente, onde eles querem trabalhar, né, pessoas que eles podem contactar, né, também. Sim. Quanto mais gente a gente conhecer, mais portas a gente abre, eu acho. É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado desse papo com o Fábio Caveira, se você quer ver outras entrevistas aqui do canal, eu vou deixar aqui no card, é só clicar, vai ter uma playlist com todas as entrevistas, e se você não quer perder nenhum conteúdo aqui do canal, seja entrevista, seja vídeo de dicas, clica na bolinha desse lado aqui, para você se inscrever, ser notificado, e a gente se vê no próximo vídeo. É nóis!